Gente, você sabia que 11 clínicas foram autuadas aqui em João Pessoa por conta de irregularidades com relação a legislação relacionadas a pessoas com deficiência, e o pior que hoje é o dia celebrado, hoje é o dia especial hoje, né, Anny Gomes? Me traz essa informação, hein, Anny? É, Erle, 21 de setembro é dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Nossa, a gente teria muito aqui o que falar sobre essa temática de luta mesmo. Qual é a luta? Luta por direitos iguais, tratamento igual. Essa é a grande luta, na verdade, eu acho, da pessoa que tem algum tipo de deficiência. E se o PROCON, numa alusão a esse dia, preparou para essa semana uma fiscalização com esse intuito? Olha, Erle, só no primeiro dia, 11 estabelecimentos foram notificados porque estavam aí com diversas irregularidades. A gente vai saber agora os detalhes do que foi encontrado pelo PROCON com a superintendente, Kessy Liliana, que vai explicar para a gente, Kessy, o que vocês acabaram encontrando de errado mesmo, né, que estava aí nesses ambientes? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, o PROCON, ele faz uma operação que nós intitulamos incluir, é preciso, exatamente para verificar se todas as leis, tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como as leis espaças estão sendo cumpridos. Há exemplo de sinalização do espaço reservado para o deficiente, que se esteja na altura para que o cadeirante também, pelo menos um guichê, para que o cadeirante, ele tenha o acesso tranquilo. Dentro de várias outras, a máscara acessível que possibilita aquele consumidor também de ter isso, além do exemplar do Código de Defesa do Consumidor, de verificar se está tendo o atendimento preferencial, além também de todos os decretos que estão emanados pelo governo do Estado por conta da pandemia. Então, este ano, além de bancos, supermercados, o comércio de uma forma geral, nós incluímos as clínicas médicas e mais de 15 já foram notificadas pelo PROCON do Estado para adequação no prazo de cinco dias. Caso isso não ocorra, o PROCON irá lavrar os devidos autos competentes, porque nós devemos entender que incluir é preciso a todos. Olha só que esse resultado foi apenas no primeiro dia, no primeiro momento da fiscalização, que deve permanecer aí ao longo de toda a semana, e vocês fazendo esse mesmo trabalho, de chegar nos ambientes sem aviso prévio, justamente para observar essas situações. Exatamente. No nosso dia a dia, em cada checklist por segmento, a gente já faz. Nós incluímos toda aquela temática, referente àquele estabelecimento em concreto, seja shopping, seja banco, seja escola, mas essa semana em especial, todos eles estão sendo passados aquele pente fino para que essa legislação realmente esteja sendo cumprida. Mércia, parabéns pela iniciativa. Aliás, se você que está aí em casa quer colaborar com esse trabalho para dizer olha, o PROCON deveria ir em tal lugar, porque eu acho que ali não está correto, você pode entrar em contato, 151 é o número em geral que você pode ligar para o PROCON, mas tem também, inclusive, o número de WhatsApp, você já pode até adiantar esse contato para colaborar com esse serviço do PROCON. Exatamente, 986188330. O consumidor manda um WhatsApp, diz onde ele deseja que tenha, ele encontre alguma irregularidade, que o PROCON dará seguimento e dará as devidas tratativas ao caso em concreto. Parabéns mais uma vez. Erli, a gente vai seguir acompanhando. No final da semana, eu vou até combinar com a Cassie aqui para a gente poder trazer um balanço dessa semana aí de trabalho deles, observando exatamente esse cuidado com a pessoa com deficiência. Acho que a gente vai se surpreender com o número, viu? Volto com você, Erli. Dia 21 de setembro. Obrigado, Anny. Obrigado, Cassie e Liliane lá. Dia 21 de setembro, que era para ser um dia de celebração, né? De luta, de briga, né? Para a pessoa, voltado para a pessoa com deficiência, a gente, infelizmente, ainda vê clínicas serem autuadas por desrespeitarem o próprio cliente. É difícil. Hoje é dia 21, dia também do radialista. Beijo para todos os radialistas. Eu que sou radialista. Beijo a todos nós, viu, Marinho?